Ô Nessa, como é que faz pra tirar a polpa do cupuaçu, minha filha? Fala aí pra mim que eu não sei não. Vem cá que a Nessa explica! Aí tá, te explico, desculpa aí, filha. Primeiro você vai precisar daquele equipamento que é símbolo de modernidade, chamado tesoura. Pega uma frigideira, é não, eu tô brincando, pode ser qualquer vasilha. E não tenha dó do cupuaçu, pode bater, mas é de com força. Desse jeitinho aí, ó. E é nessa hora que tu vai se deparar com essa coisa mais linda, gostosa e cheirosa que tu vai ver na tua vida. Aí você vai me dizer, mas desde quando isso é novidade? Pra muitos não é novidade, mas tem alguém aqui que me pediu pra mostrar como é que tirava a polpa do cupuaçu. Então esse vídeo é especialmente pra Denise e pra todos os outros que quiserem apreciar a belezura desse cupuaçu, né minha gente? Pois bem, pra nós, meros mortais que não temos despolpadeira, tiramos a polpa do cupuaçu na tesoura mesmo, minha filha? E com essa maravilha, vocês vão poder fazer doce, bolos deliciosos, recheio pra bolos, recheio pra trufas, cremes, mousses. Sem falar no tradicional suco de cupuaçu, que é simplesmente uma delícia pra acompanhar aquele lanche da tarde especial. E agora que você já sabe de tudo isso, só falta você deixar o seu gostei e compartilhar bastante esse vídeo, que vai me deixar muito feliz.